A Assembleia Legislativa instalou uma comissão mista para analisar os estudos que vêm sendo realizados pelo governo para a desestatização dos portos instalados em Santa Catarina. O deputado Volney Weber, que propôs a criação da comissão, foi eleito presidente. O deputado Marcos Vieira foi eleito vice-presidente e a deputada Ada De Luca a relatora. Também fazem parte da comissão os deputados Romildo Titon, Moacir Sopelsa, Ivan Nats e Sargento Lima. O primeiro compromisso do deputado Volney Weber, já como presidente da comissão, é uma reunião em Brasília com o secretário nacional de portos e transportes aquaviários do Ministério da Infraestrutura, Diogo Piloni. Aonde já vamos solicitar a ele o que a União já tem de levantamento, de estudo também, junto com a equipe do governo estadual, como está tramitando e como está transitando essas negociações, essas conversações, para tão logo nós começar a acompanhar e também ter entendimento quanto a isso. Durante a mesma reunião, os deputados aprovaram requerimento do presidente do colegiado para a realização de uma audiência pública sobre o tema, com representantes da SCPAR, governo federal, trabalhadores portuários e administrações municipais de São Francisco do Sul, Itajaí, Laguna e Imbituba. O debate será no próximo dia 21, a uma e meia da tarde, no plenário. A intenção dos parlamentares é discutir o tema com todos os segmentos interessados, antes de apresentar e votar o relatório final, o que, pelo cronograma, deve acontecer no dia 23 de novembro. O nosso interesse é de que realmente os nossos portos sempre se fortaleçam mais, proporcionem sempre um bom rendimento, rendimento esse, que fazendo investimento de uma forma adequada nos portos, eles oferecem competitividade, é o que nós precisamos. E também garante a nossa economia fortalecida, o nosso Estado fortalecido e a geração de emprego e de renda aos catarinenses, principalmente. Então, o nosso interesse, sim, é fazer de que, se a desestatização vier a acontecer, não aconteça de qualquer forma, sem regras, com segurança jurídica, com segurança à nossa economia, aos operadores e àqueles que ali trabalham de forma efetiva no porto todos os dias.